Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, aqui no bairro Botafogo. E hoje está bastante calor aqui, vim gravar hoje bastante calor, mas graças a Deus, a gravação está sendo tranquila, Deus abençoando como sempre. E o homenageado de hoje é Paulo Gracinho. Paulo Gracinho, pessoal, que foi um ator, apresentador e também radialista brasileiro. Nós não poderíamos deixar de estar prestando homenagem para ele, pelo seu talento imenso, por tudo que ele representou para a televisão brasileira. Então hoje estaremos trazendo essa homenagem, uma homenagem feita com muito respeito. Mostrarei o local onde ele está sepultado e nesse túmulo está sepultado junto com ele, seu pai. Muitas pessoas não se recordam que ele já faleceu, então agora, vendo as imagens, vocês com certeza irão se recordar dele, que brilhou e fez tanto sucesso na televisão. E nós não poderíamos deixar de lembrar. Já peço a você, verifique se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver, se inscreva, compartilhe para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, pois dependemos de você para que o nosso canal chegue cada vez mais longe e mais pessoas conheçam. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. É bem bolado, né? O negócio é joia. Sabe que tu está ficando inteligente? Eu acho que é a convivência comigo. Quem me fez, eu não perdoo nunca. Alguma maldade? Pior que maldade. Veranistas, turistas, que vêm aqui, para essa cidade, para gozar do refrigério das nossas praias. O senhor jurou não matar mais. E é dois? Ô, o patinho paticista vai lhe castigar. E é três? Meu Deus. Acabo! Acabo! Infelizmente, primo, eu não posso fazer nada por você. Estou numa situação péssima. Eu gastei um milhão de dólares com um sino que a minha mulher botou na capela. Os homens são os bestalhões e as mulheres uma jarará. Você foi o único amor da minha vida. Eu só tenho uma única vida e ela ainda existe. Estamos todos calmos hoje aqui da profissão. Está uma calma, uma tranquilidade. Eu fico dentro. Você já falou com alguém aqui na cidade, conhecido? Eu falei com muita gente, mas conhecido, o senhor é o primeiro. Dizendo que a família está de luto e que por isso não pode haver festa do meu aniversário. Finalmente, Joradir. Finalmente! Sabe quantos anos de Euverde quando compôs Faustá? 80 anos, meu jovem. Estou aqui, já próximo do local. Onde ele está sepultado, né? Juntamente com o seu pai. E vou mostrar o túmulo da família. É esse aqui, pessoal. Esse é o local onde eles estão sepultados, né? Que vocês podem ver que tem o número aqui, ó. 8260. E aqui no túmulo também, pessoal, tem esse QR Code, ó. Nesse QR Code, vocês podem ver informações sobre a vida pessoal dele, né? E profissional dele atuando, né? Isso, com certeza, é de grande valia quando o cemitério coloca essas placas de QR Code que ajudam as pessoas que procuram os túmulos para conhecer um pouco mais da história das pessoas. Então, parabéns ao cemitério por estar fazendo isso, né? Aqui está sepultado Demóclito Gracindo, que nasceu no dia 29 do 4 de 1885 e faleceu no dia 25 do 9 de 1909. Ele é o pai do Paulo Gracindo, né, pessoal? Como eu já havia falado no início do vídeo. O nome completo do Paulo Gracindo é Pelópolis Guimarães Brandão Gracindo. Mais conhecido como Paulo Gracindo, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de julho de 1911 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de setembro de 1995. Foi um ator, radialista e apresentador de televisão brasileira. Aqui tem outra pessoa, o nome está um pouco arrancado, né? Mas acredito que seja Gabriel, não dá para identificar. Apesar de não ter o seu nome aqui, tem o QR Code, né? Que aí vocês podem identificar que ele está aqui, né? O Paulo Gracindo, pessoal, ele faleceu com 84 anos de idade, né? Ele que fez muito sucesso na Rádio Nacional, apresentando o programa Paulo Gracindo. Então, essa é a nossa homenagem. Apesar de ele ter feito poucos filmes, mas um dos atores preferidos da geração do novo cinema, né? Ele fez um papel em Terra em Transe, de Glauber Rocha, que ficou muito marcado, né? Achava a sétima arte complicada demais. E ele falava, é coisa de chinês. Dizia seu último papel na televisão, que foi na minissérie Agosto, no papel do maestro Emílio. Ele faleceu, pessoal, de câncer na próstata. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para o Paulo Gracindo, que fez tanto sucesso e representou tanto para o povo brasileiro. Muitos atores estão falecendo da antiga geração, a geração que nós parávamos realmente para assistir as novelas, os filmes, peças de teatro. Infelizmente, hoje, não é mais aquele se entregar totalmente a representar, a atuar, assim como ele fazia. Então, nós não poderíamos deixar de homenagem no vídeo de hoje.